Nossa, perfeita. Falando um pouco de franquia, ontem a gente estava conversando exatamente sobre isso, né? O Caio fez o Vendice ontem. E a gente falou quantas pessoas e quantas empresas não têm uma estrutura de vendas. E isso é muito mais comum a gente ver num modelo de franquia ou num modelo de venda direta, porque você precisa escalar. E aí, eu acredito, né? Não sei se você me corrija se eu estiver errada, que talvez uma das maiores dificuldades de um modelo de franquia seja a qualidade. Nem necessariamente do produto, mas a qualidade dos seus funcionários. Sim. Então, como é que vocês fazem? Como que vocês estruturaram para estar no mundo inteiro, muitas lojas, e conseguir manter o que está dentro do teu coração e da tua cabeça em cada funcionário de vocês? É muito, muito, muito difícil mesmo. Eu acho que é a maior dor, não só nossa, mas de qualquer rede que tenha capilaridade. Porque quando eu falei que o franqueado chega na gente, quer dizer, o cliente chega na gente e quer virar franqueado, ele já ama a marca. O funcionário, às vezes, não. O funcionário, às vezes, não conhece a marca o suficiente, ele quer trabalhar, mas ele não tem esse amor todo. Quando ele tem, é muito mais fácil. Agora, quando a gente está chegando em países que a gente nunca teve presente, não tem ninguém que conheça a Oak, muito menos alguém que ame o negócio. Então, o nosso processo é muito mais de explicar para todo mundo que chega, todo mundo que vai trabalhar na Oak, vai passar por uma lavagem cerebral ali, de explicar tudo o que a gente quer fazer por treinamentos muito aspiracionais. Quem toca e tocou toda a parte de treinamento da Oak até hoje, e fez essa metodologia de treinamento, foi a Ana Helena, que é minha mãe, por sinal. Sério, sua mãe? Minha mãe. Que animal. E a minha mãe é esportista, remadora, competiu... Esporte na família é forte, hein, mano? É forte, é forte, é forte. Automobilismo, esporte, a galera gosta bastante. E a minha mãe, por ser esportista e ter esse senso muito claro de que você precisa fazer acontecer para ganhar, e ela é psicóloga do esporte, ela é psicóloga, ela foi psicóloga da aeronáutica da ANAC por muito tempo, então ela viu absolutamente de tudo, conversou com todo tipo de gente, dos mais malucos até os mais simples, e ela conseguiu criar uma maneira de mostrar para todo mundo que está chegando para trabalhar na rede que a gente é diferente do resto e que essa pessoa tem que amar a Oak, porque a Oak ama ela de volta. A Oak vai tentar fazer com que esse cara seja feliz na hora que ele sair do trabalho, por tudo que ela quer entregar, pela possibilidade de crescimento dentro da empresa, pela simplicidade com que a gente cobra que os nossos funcionários trabalhem, e aí passando por todas as questões operacionais, né? Mas, e a gente foi replicando isso para os outros países, claro que não a minha mãe, porque senão ela não aguentava, não tem tempo, hoje ela está cada vez menos na operação, só tocando, ela toca atendimento ao cliente, e toca ainda essa parte de metodologia de treinamento, mas eu acho que ela ser a minha mãe também, ter visto a Oak nascer do ponto mais incipiente de todos, faz com que ela conheça tão bem o amor que a empresa tem pela marca e vice-versa, que no final elas são uma coisa só, e tenha conseguido criar essa metodologia, essa metodologia quase pedagógica para passar isso para todo mundo que chega na rede, e consequentemente, na hora que você cria a cultura, fica mais fácil de passar isso para os outros países, para os nossos general managers que estão nas outras regiões e que vão treinar os funcionários novos, ou um master franqueado que vai treinar um funcionário novo na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes, em qualquer país diferente que a gente esteja aí. Mas, só com muita cultura, eu acho, e com muito amor para conseguir fazer, então, a minha mãe foi a pessoa ideal, eu acho, porque... Segredo da Dona Ana, então. É, além dela amar, ou que ela me ama também, não só a Dona Ana, mas todo o time de operações, etc., mas ela chegou lá no começo junto comigo, né? Então, ela preparou o negócio de uma maneira muito próxima do ideal, se é que não é o ideal. Uma noite, eu não sei.